Fala minha trampinha! Hoje a gente vai falar de sensibilidade mais uma vez, só que dessa vez, meu parceiro, vai ser em cada aparelho, mano, agora a parada tá diferente, tá? Eu consegui ter a moral de testar cada sensibilidade em cada aparelho, eu já tive Xiaomi, já tive Samsung, já tive Motorola, LG, eu precisei arrumar com o parceiro meu aí, mas tá suave, o maluco me deixou grandão. Eu já fiz os testes e agora a parada vai ficar doida, se embora, não vamos perder tempo não, vem um por um aqui na maior paciência. Rapaziada, para a Xiaomi, eu vou começar com a Xiaomi, tá? Porque foi o meu primeiro aparelho que eu tive bom, tá? Antes eu tinha, eu tinha até Samsung, mas os aparelhos da Samsung que eu tinha não eram muito bons, eram bem fracos, né? Pelo menos 2, 3 anos atrás eram bem fracos. Depois trabalhando eu consegui comprar um Redmi Note 8 Pro, ele foi o primeiro aparelho que eu consegui jogar competitivo, que eu consegui ganhar algumas paradinhas, que eu consegui começar a desenvolver um pouco melhor, tá? Então, além desse aparelho, eu também peguei umas informações com uma rapaziada aí, uns amigos meus, e ele joga no Poco X3 Pro, tá? É um aparelho muito bom, ele é considerado um dos melhores aparelhos em termos de custo-benefício, só que a gente aqui, a gente não tem que falar de custo-benefício, tá? Não tem que falar de qualidade do aparelho, essas paradas assim, processador, nada disso vai interferir. O que vai interferir é a qualidade da tela e como o programa, como o sistema operacional do aparelho vai funcionar mediante a sensibilidade. Então, isso é uma parada muito importante. A Xiaomi, por exemplo, e a Samsung, é a mesma empresa que faz as telas dela. Então, em tese, seria a mesma ideia, só que a Samsung tem um controle de qualidade diferente da Xiaomi. Então, claramente, a tela vai ser diferente. Se tem um aparelho só no Android, beleza, mas o modelo do Android é uma parada diferente, então temos que trazer algumas coisas diferentes, tá? Na Xiaomi, rapaziada, tanto no meu aparelho antigo, quanto nesse aparelho que um parceiro meu me passou, a sensibilidade dele do Poco X3 Pro, eu vou falando aqui pra vocês poderem entender, tá? Sensibilidade aqui, inclusive, foi até bem notório, foi uma parada que geral falou. Sensibilidade no geral, mano, você sempre vai caminhar pro 100, tá? Você nunca começa no 100, na verdade, né? Porque você tem que ir se adaptando e subindo, subindo e subindo. Você começa a sensibilidade, você pode botar ali no 90, 85, isso, tá? É uma informação que ficou em todos os aparelhos, tá? E eu não conheci ninguém que jogava no LG, eu consegui um LG de um parceiro meu emprestado, e eu fiquei assim umas 3, 4 horas tentando adaptar uma sensibilidade pra parada ficar legal. Mas deu certo, mas enfim, rapaziada, pra Xiaomi, posso garantir pra vocês que a sensibilidade geral tem que começar no 90, tá? Por que eu falo que começa no 90? E, mano, a partir do 90 você vai subindo. Raros vão ser os casos que você vai manter no 90 ou diminuir de 90. Sensibilidade geral na parada aqui, quanto maior ela for, maior a sua sensibilidade pra poder acertar um capa na mira branca. E, cara, isso vai ajudar muito vocês. Uma dicasinha, não tem nada a ver com sensibilidade, mas isso vai ajudar vocês pra poder acertar os capas, até porque a gente tá falando de sensibilidade exatamente por causa disso. Eu aconselho que vocês botem um botão de atirar de vocês na parte direita, a parte mais embaixo da tela, pra que você tenha espaço pra arrastar. Você pode ter a melhor sense, mano. Se você botar o botão quase no meio da tela, você não vai ter espaço suficiente pra arrastar e puxar a mira pra acertar o capa no seu inimigo. Então, eu aconselho que não é nem de sensibilidade, é de HUD personalizado. Pega esse botão, deixa um pouco mais pra baixo, beleza? Isso é sensibilidade geral. Olhadinha, rapaziada, também tem que estar em 100, tá? Isso vai, cara, sensibilidade geral. E olhadinha vai ser o padrão pra todo mundo. Todo mundo. Quando você pega a sua sensibilidade e a olhadinha você bota lá no 100, você não precisa ficar arrastando igual um maluco pra poder saber o que tá do lado. Só encosta e desliza um pouquinho o dedo pro lado, você só roda o seu dedo. Você não precisa ficar igual um maluco, arrastando, puxando de um lado pro outro, igual um doido. Cara, não. Não tem necessidade disso, tá? A mesma ideia é sensibilidade geral. Você não vai pegar e arrastar igual um louco pra cima. Você vai pegar e arrastar suavemente. Tipo, se for uma arma de um tiro, você vai pegar e vai arrastar suavemente. Pô, a arma um pouco mais pesada, é uma N, pô, você vai arrastar um pouco mais de força. Mas você, em caso nenhum, você vai arrastar com tanta força assim pra cima. Até porque não tem necessidade se você pegar o botão e deixar na parte de baixo, tá? 2X e 4X do Xiaomi, eu preferi deixar igual, tá? Eu senti a sensibilidade do Xiaomi quase a mesma coisa no 2X e no 4X, quase igual, tá? Então, eu comecei com 85 ou 80, né? Vai depender de você. Porque meu dedo, ele é muito levinho. Vai depender se seu dedo for muito pesado, você pode até começar no 90. Se seu dedo for muito leve, você começa no 85 ou no 80, beleza? Vai variar de acordo com o jeito que você joga. Pelo menos eu, é o que eu testei, rapaziada. Na Xiaomi foi o que eu testei, beleza? Red Dot, cara, eu gostei de deixar a mesma coisa da geral, tá? Eu não vi muita diferença, pelo menos não na Xiaomi e na Samsung também não vi. Na Motorola eu vi diferença, na LG eu já vi diferença. Mas na Samsung e na Xiaomi eu não vi, mas enfim. Red Dot, cara, vocês podem deixar no 100, tá? Não tem problema, ou vocês começam no 90 e vai subindo até o 100, depende de que jogador que é você. Ver o que você se adapta melhor, essa é a minha opinião. Foi a B, pelo menos pra mim, né? É o que eu falo pra vocês, sensibilidade é uma parada muito particular. Eu posso falar que é uma parada que tá funcionando pra mim. Quando vocês forem praticar, não funciona pra vocês. E acontece frequentemente, beleza? Uma parada que eu queria passar pra vocês, rapaziada. Eu não precisei alterar DPI em nenhum desses aparelhos, tá? Nenhum deles eu alterei DPI. Deixei na mesma parada, não mexei em DPI. Antes o meu celular, ele tinha DPI. Eu tirei porque eu vi que não tava fazendo muita diferença. Então eu comecei a diminuir e a parada começou a dar certo, tá? Só pra deixar bem claro, já que o pessoal aí sente saudade do DPI, eu tô falando que eu não mexi e deu certo. Se você tiver, tá, mexendo na sensibilidade. Pô, sensibilidade já tá geral lá em 100. Pô, tô puxando a mira, não vai, não acerto o capa, não dá certo, mano. Aí você mexe na DPI, beleza? Mas eu não cheguei a precisar mexer na DPI. Pra WM, cara, como eu sou um cara que eu vou jogar sempre na média distância, eu sempre boto a minha WM no 50. Porque se eu ficar muito longe do cara, eu preciso de aumentar a minha sensibilidade. Se eu for um suporte que eu fico na longa distância, eu vou precisar diminuir muito a minha sensibilidade. Minha sensibilidade vai ter que ficar um pouquinho pra baixo, no 30, no 20. Eu já vi gente usando no 10, tá? Então quanto mais longe o seu planeta estiver, menos tem que ser o nível da sua sensibilidade. Menor tem que ser, beleza? Então, rapaziada, só trazendo isso pra vocês, eu fico na média distância, eu uso minha sensibilidade no 50, tanto na Xiaomi quanto na Samsung. Eu não vi tanta diferença assim entre a Samsung e a Xiaomi, mas eu vou falar agora o que eu vi a diferença na Samsung. Na Samsung, rapaziada, a gente tem uma diferença muito grande na mira 2X e na 4X, tá? Muito, muito, muito grande. Na 4X, por exemplo, na Samsung, eu precisei botar a minha 4X em 96. Quando eu botei pro 100, eu tava começando a errar, tá? A minha mira tava começando a passar. Aí eu vim diminuindo, diminui um por um. Muito paciente, tá? A hora que vocês precisam ter pra poder fazer o vídeo de sensibilidade, pra poder testar a sensibilidade de vocês, é uma parada muito importante. Paciência. Precisa adaptar, precisa vir com calma pra poder ajeitar a parada, beleza? Então, diminui um pouquinho pra poder ficar na moral. Na mira 2X, eu preciso deixar um pouco mais baixo, eu botei no 93, tá? Como eu tô falando. Ah, tá muito específico, Ribeiro. Sim, porque eu vim alterando e adaptando pra mim. Inclusive, eu conselho que vocês façam o mesmo, tá? Eu tô falando de sensibilidade da Samsung aqui. Pô, o 2X tá no 93. Se você pegar pra jogar no seu Samsung e não der certo, não tá muito maneiro o 93, precisa baixar, precisa aumentar. Cara, aumenta, abaixa, adapta pra você. Eu tô te dando um ponto de partida pra você partir dele. Se der bom, ótimo. Se não der, paciência. Você vai adaptando pra ver o que é melhor pra você, beleza? Agora, muita atenção, rapaziada. Porque quando eu troquei de Xiaomi e Samsung, quando eu peguei o Motorola pra jogar, rapaz, foi uma diferença muito grande, muito grande. Eu tenho o Motorola One Vision, tá? É o meu celular antigo, é o meu celular reserva. Eu jogo agora o Nunes S21 Plus da Samsung, né? Tem que ter um celular bom pra poder produzir conteúdo pra vocês. Pra ser as paradas, estudar bonitinho, fazer os testes. Tem que ser um celular bom. Não posso trazer um celular mediano, porque a gente quer qualidade, né, rapaziada? Quer aprender as principais habilidades digitais da atualidade em menos de duas semanas e começar a faturar em dólar no conforto de sua casa? Acesse o link na descrição e descubra como. Esquece o que eu falei de Xiaomi e Samsung se você tiver a Motorola, porque a diferença tá muito grande. Pra vocês terem uma noção, mano, na geral, eu quase não achei válido eu botar no 100, tá? Eu comecei no 90 e tava ótimo. Só que eu fui aumentando e ela melhorou. Mas no 90 já tava dando certo na Motorola, beleza? Pra vocês ficarem, assim, com a cabeça nesse lugar. Mesma ideia, né? Na geral e a Red Dot, eu sempre deixo a mesma coisa. Pra mim, tava funcionando. Eu deixei, na geral, no 100 e o Red Dot no 100. Porém, essas duas miras estavam funcionando direito na sensibilidade nível 90, beleza? Então, rapaziada, só essa ideia. Cara, a mira 2X, você esqueça tudo. 2X e 4X, a WM, você esqueça tudo, porque a diferença, pelo menos pra mim, foi muito grande. A minha 2X, cara, eu botei lá no 60, 60. Pra você ver a diferença, né? De quanto tava na Samsung e quanto tava agora na Motorola. A minha 2X e a 4X, a 2X eu botei no 60. A minha 4X eu botei no 70. E a minha WM eu botei no 70. Uma parada muito esquisita, né? Porque na WM, lá na Samsung, eu deixava lá no 50. Agora eu tive que aumentar e botar no 70. Na 2X e na 4X, na Samsung, eu deixava lá no 93 e 96, certo? E aqui eu tô tendo que diminuir. Rapaziada, então, pra vocês terem que entender, é que na Motorola a sensibilidade é bem diferente. A tela é bem diferente, tá? A qualidade da tela é bem diferente. Ela é uma tela mais resistente, a gente sabe disso. A Motorola faz bastante umas telas muito boas, né? Tanto que os celulares, eles são bem mais resistentes. Eu tive, pô, me lembro que eu tive Moto G5, Moto G6 e Moto G7. Foram três celulares que, pô, caía, caía, caía. A parada não quebrava, mas o bagulho caía, o celular caía. Era mais fácil eu quebrar, pô. Porque o celular é muito forte, muito irresistente. E por isso a tela tem uma diferençazinha, tá? Inclusive, na Motorola, vocês podem fazer umas alterações na DPI, tá? O pessoal faz muita alteração na DPI do Motorola. Eu não precisei, tá? Eu fiz essas alterações aí, que são o que eu falei pra vocês. A olhadinha eu deixei na geral também, tá? Mesma parada. E pra mim tava funcionando de boaça, tá? Ribeiro, tô botando, tô fazendo tudo que você falou aqui. Tô ajeitando a parada toda. E, cara, não tá funcionando. Mano, corre com a Red DPI. Não tem problema, recorre a DPI. Pô, Ribeiro, pô, só a da WM tá, pô, tá em 70. Pô, eu botei aqui 80, 90, 100, não tava funcionando. Bota no DPI. Pô, Ribeiro, a geral da Motorola minha tava 100, não tava dando bom, precisava de mais DPI. Mano, se você precisa aumentar a sensibilidade mais do que ela já tá, mais do que é possível. Por exemplo, você tá no Red Dot, tá 2X, tá mesmo, tá no 60, né? Pô, Ribeiro, você falou 60. Botei no 65, não consegui. Botei no 70, não consegui. Recorre a DPI agora? Não. Continua aumentando a sensibilidade da tela. Continua aumentando o nível de sensibilidade até você chegar no 100. Se você chegar no 100 e a parada não estiver funcionando, você recorre a DPI, beleza? E pra LG, rapaziada, foi uma parada muito tenebrosa. Eu confesso que precisei de algumas horas pra eu poder entender. E eu odiei a sensibilidade da LG. Eu odiei, eu não consegui jogar tão bem quanto eu joguei na Xiaomi, no Samsung e na Motorola. Foi uma diferença muito grande. Cara, a LG tem uma qualidade de tela, na minha opinião, pra jogar. Eu achei muito ruim, rapaziada. Isso é a minha opinião. Isso é o jeito de eu pegar no celular. Isso é o jeito de eu escorregar na tela. Você pode ter uma LG e jogar muito, achar excelente. Tipo, que ótimo que você ache excelente, cara. Senão que a parada tá funcionando pra você. Mas eu peguei e eu não gostei. Eu não consegui me adaptar direito, tá? Apanhei um pouco. Consegui, beleza, fazer uma sensibilidade na moral pra passar pra vocês. Mas eu confesso que essa não foi o melhor desempenho que eu tive na LG. Talvez seja pela marca, talvez seja por minha causa. Eu não sei qual foi a parada. Só aqui, só trazendo pra vocês essas paradas. Pra vocês entenderem como é que funcionou. LG, cara. LG, a Red Dot, a geral. Eu consegui deixar no 100, tá? Apesar de eu precisar fazer algumas alterações de DPI. Mas apesar de estar funcionando no 100, na moral. Beleza? Cara, 2X e 4X precisou ficar em 80 e 90. 2X ficou em 80. 4X ficou em 90, tá? E, na verdade, quando eu fiz essas alterações, eu consegui acertar mais capa em todos os celulares. Na Xiaomi, nessa Samsung e na Motorola. Na LG eu não consegui tanto, tá? Na AWM, rapaziada, eu mantive em 70, que tava igualzinho lá na Motorola. E a olhadinha eu mantive em 100, beleza, rapaziada? Acho que isso me ajudou muito. Agora eu entendo um pouquinho como é que funcionam as outras DPIs. Mas, rapaziada, essa foi a visão, beleza? Eu espero te ajudar. Tamo junto, é nóis.